80% das pessoas que faleceram por Covid-19 em outubro não estavam vacinadas, sublinha o Diretor Nacional de Saúde, que mostra preocupação pelo fato de vários conselhos de Santiago Norte apresentarem as piores taxas de vacinação do país. Segundo Jorge Noel Barreto, Santa Catarina de Santiago, São Salvador do Mundo e Tarrafal, por exemplo, precisam melhorar a taxa de vacinação o quanto antes, referindo-se à importância da vacinação, Barreto sublinha que neste momento há poucas pessoas internadas, mas grande parte dos internados são pessoas não vacinadas. Sublinha também que Cabo Verde já se encontra na Zona Verde em termos de risco de contaminação pela Covid-19, mas que é preciso não baixar a guarda e apela à vacinação.